Alô galera da Swiss Web TV, eu sou Roberto Batalhin, estou querendo mandar um grande beijo para todos, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, grandes felicidades, um ano maravilhoso para todos nós, e que a gente está aqui num momento maravilhoso, no final de ano, realizando um evento do Garra Motor Recreio, e deixo um beijo grande no coração de todos. Feliz Natal e que 2019 seja cheio de alegria! É isso aí, fiquem ligados que aqui tem, valeu! Roberto Batalhin! Fiquem ligados que aqui tem! De jeito maneira, não quero dinheiro, eu quero amor sincero, isso é que eu espero! Acontece que na vida a gente vem, pra você Bruno, porque eu te amo, eu te adoro, meu amor! Acontece que há uma semana, eu te amo, eu te amo! Acontece que eu vou te amo, eu te amo! Slá mie que me vide! Se inscreva no canal.